Salve, salve galerinha, sejam todos bem vindos ai no canal do VK e vamos ai partir para mais um gameplaytzone hoje ai a gente vai fazer mais um raid dando continuidade no servidor cara, que que acontece, eu raidei uma base ai no ultimo raid só me estressei, porque eu gastei loot pra caramba não tive lucro, infelizmente essas ultimos raids ai que eu to fazendo não ta me trazendo lucro, mas enfim, vamos ali tentar raidar outra base ver se a gente consegue obter mais um lucro ai vou fazer umas rockets ali na base ai quando eu terminar a gente volta ai com tudo, já prontos pra raidar essa base ai e não esqueça de deixar a sua avaliação no canal ai, se inscrevendo, deixando aquele like vai nos ajudar bastante apoiando o nosso conteúdo ai, beleza? então um grande salve pra vocês, sejam todos bem vindos e vamos nessa então pessoal, do ultimo raid tinha sobrado uma rocket, eu fabriquei mais 3 e deixei aqui também 2 c4 podre, eu não vou levar c4 podre agora mas a gente pode ta levando ai depois, a gente já foi fazer uma planta aqui de construção e um martelo pra gente chegar lá perto quando começar o raid fazer uma escada, alguma coisa pra gente subir eu acho que a gente vai pegar uma maria de primeira eu vou passar no ultimo raid que a gente fez cara, que eu acho que eu deixei umas madeiras lá na fogueira eu acho que foi grande quantidade, porque até agora ta aces e ai que já passou tipo 2 noites no jogo cara deixa eu ir lá dentro ai ó, pra ver quantos c4 de madeira a gente deixou na fogueira pô, foi mil e cacetada, então deu bom tempo ai de... olha aqui véi, ainda tinha esquecido coisa aqui no ultimo raid cara olha aqui mano, 3k de carvão véi que burro, dá zero pra ele e vai ser essa base aqui, dessa vez que eu vou raidar galera vamos ver ele direitinho aonde que é a porta dela deixa eu ver ai ó, a porta é aqui, vamos ver se a gente acha conforto na base tá, não achei conforto o que que pega vai ter que ser aqui ó humm então deixa eu ver de perto caraca mano, não da pra saber véi, diferenciar tá, vai ser aqui ó vamos lá, 4 wallkits que a gente tem hein foi 2 3 eita bichão, essa hora que a gente pensa vai ser agora que vai aparecer a gente pra foder com nossa vida véi tamo dentro galera tomara que o cara tenha pelo menos um sufuzinho aqui né o cara tinha um pipe véi 23 munições oxe morre fião jumbi de ferro tu é nada 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 nada, eu to falando que é muito azar véi tem gente aqui tem gente aqui, eu tenho certeza véi será que tem véi vamos ver se tem agora tiozão tem não, tem ninguém galera seguinte, tem um escotilho aqui que a gente pode quebrar no machado ele hummm a gente vai ter que fazer mais coisas galera a gente vai ter que construir aí mais coisas infelizmente véi é muito azar mano muito azar o machado a gente conseguiria subir ali mas só que aqui não da pra construir to só analisando aqui, vai ter que ser isso mesmo véi o grilo aí achando que ia ter gente aqui véi tá, o loot vai tá ali em cima ó agora como que eu vou fazer pra subir, eu vou ter que quebrar aqui ó com picareta aí eu vou começar a quebrar vou ali na base pegar umas picaretas vai sete picaretas pra quebrar e vou ter que nossa véi, vou ter que quebrar duas paredes véi vou ter que quebrar duas paredes aí aí que que acontece, depois que a gente quebrar a gente volta aí hein rapidão então pessoal, consegui fazer lá as picaretas olha um tanto de picaretas, trouxe até o metal da base aí cara, vai demorar um pouquinho aqui viu, pra quebrar quando a gente vai quase quebrando aí, a gente já volta aí com tudo então galera, to escutando um barulho de rocket por aqui cara a gente vai tentar chegar lá véi olha ó, barulheira de rocket, aí a gente chegando lá perto a gente volta aí pô mano, to procurando aqui, mas ta foda viu galera tomara que seja nessa base quadradinha bem aqui ó pô, procurei aqui e até agora nada cara fundação aqui quebrada hummm estranho hein mas não é aqui véi vamos descer um pouco mais aqui pra baixo se não for por aqui a gente vai voltar lá pra aquele raid lá que a gente ta fazendo e terminar de quebrar lá é mas não é aqui não mano não achei não, os cara parou com as rocket eu vou voltar lá pra terminar de quebrar então pessoal ta bem mais perto aí o barulho da rocket pô mano morri de gaiato véi eu fiquei na dúvida véi que que eu faria vou na base rapidinho e já volto aí véi deixa eu ver morri de gaiato véi fiquei na dúvida mesmo que bosta deixa eu nascer aqui da home mano pra completar ainda eu nasço num lugar que que eu tenho que fazer fogueira pra sair véi que fita véi tô na base já aqui galera vamos lá pegar o loot do seu nome aqui e vou lá mano tá vamo lá tretar tiozão mano eu fiquei na dúvida eu tava procurando ali eu tinha escutado o barulho do cara mas não deu bom mano vamo lá vou tentar achar esses cara aí tiozão não vou desistir não meter o sarrafo desses carinha ó lá eles continuaram o raid e o VKzinho tá indo na direção lá vamo ver se a gente consegue pelo menos recuperar um pouco do loot hein então pessoal tô aqui perto de onde eu morri putz véi morri de vacilo cara foi bem por aqui assim ó tem um cara andando em cima de alguma coisa aqui cara então vou voltar nessa base aqui vou encontrar esse cara que me matou mano vou foder com a vida dele tio quero nem saber a princípio o raid era pra ser aqui véi vai continuando caraca vai tá foda de achar esses bichos hein véi acho que os cara se trancou dentro da base véi tá rolando um raid aqui mais pra baixo agora mal fita tiozão vamo lá vamo nesse raid aqui em baixo como assim véi tá entendendo mais nada mano não tem base aqui em baixo véi não tem base aqui em baixo véi afião eu vou atrás véi galera achei o cara ele tá construindo pra querer subir lá pra cima ó ele tá nessa pedra ali ó só que ele fechou o muro véi então não tem como eu entrar ele tá construindo e upando tá construindo e upando fazendo desse jeito véi deixa eu ver aqui putz mano esse cara tá aí dentro aqui ele vai foder com a vida dele véi na moral olha ó ele tá upando isso aqui só pode só quero me arcar véi mas o cara não vai sair daí de dentro não véi tá na cara que ele não vai sair daí de dentro safado e eu fui burro também né mano tem isso é isso aí é isso aí vou voltar pro meu raidzinho lá véi tô terminando de quebrar o teto aqui agora pessoal até agora naquele raid aí que a gente começou 2 1 ah caralho aí direto no loot botei fé viu véi pedaço de cactus barra de chocolate gorgumela acertamos o baú da comida véi carne assada ah mano não vou mais lá não toda vez que eu tô indo aí sim véi eu vi vantagem viu deixa eu botar essas picareta aqui dentro é que eu vi vantagem agora toda vez que eu vou lá naquele raid chegar lá perto os caras tá raidando de dentro de base mano putz eu vou ter que conseguir aqui hein véi aí aí 100 madeiras parede que tá virada eu vou bater nela quero nem saber eu vou bater nela pra ela cair aí galera ó 29 mola engrenagem ah cara vou jogar comida fora véi uma semi-auto munição duas pistolas na verdade esse metal aqui vai ajudar a gente a fazer rocket humm deixa eu juntar as madeiras aqui cara com medo do churrasco do cara né tio pô valeu a pena véi até agora quatro rocket que a gente usou deixa eu queimar isso aqui véi aí é o seguinte galera vou continuar picaretando aqui terminar e a gente volta então pessoal decidi fazer C4 podre véi deixa eu só ver se tem corda ó vai ter corda aqui dentro então vou deixar essas porra de comida aqui véi deixa eu só deixa eu só fazer aqui a carga uma duas três quatro fiz quatro deixa eu pegar de volta aqui que a gente vai destruir caraca 15 corpos de rifle véi e deixe um lootzinho aqui dentro como esse aqui vamos ver que que a gente pode jogar fora tiozão no momento é só véi eu vou fazer o seguinte eu já vou atacar C4 aqui na porta eu vou na base lá eu fiz C4 que a gente vai atacar C4 nessa treta aqui beleza eu vou lá na base lá e guardar esse loot a gente já volta aí então pessoal falta só não explodiu achei que faltava só explodir mais uma cara eu to suspeitando que nessa parede aqui tenha mais algum loot e do outro lado também mano porque não do outro lado não vai ter não mas naquela parede ali pode ser que tem e eu vou tentar vou fazer 4 C4 podre lá na base véi chegamos aqui pessoal vamos botar pra finalizar logo aí hein tiozão que ta demorando pra caralho esse raid véi nossa véi deixa eu vim pra cá que foi daqui que eu consegui pular das outras vezes são 4 C4 podre demora que a gente não erra nenhuma véi eu acho que não vai ter mais loot não mas pode ser que tenha quem sabe vai querida ta bastante violenta essa C4 viu mais uma aí fechou 10 galera ai sim tomara que não seja outra escotilha ali véi que eu vou ficar muito puto vai 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 ta da 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 mano eu dei essa C4 caso vocês não sabem o quanto que eu dei essa C4 bicho demora um ano um brother pra estourar véi ah véi não era nada bicho então é isso ai pessoal espero que vocês tenham curtido essa gameplay a gente saiu num lucro sim nesse raid esse raid a gente não saiu perdendo não tamo junto ai tiozão muito obrigado pelo apoio de todos vocês não esqueça ai de acessar nossas redes sociais lá no facebook